O colorido das bandeirinhas anuncia que ele está chegando Serão seis dias, muitas atrações de diversos tipos Forró, pé de serra, forró de um jeito, forró do outro Todos os tipos, todas as cores, todos os gostos serão representados aqui no Forró Caju E com certeza será a retomada do nosso forró Aracaju e o Forró Caju é o melhor forró do Brasil Então, nós estamos aqui muito felizes para poder fazer essa retomada O evento ficou suspenso de forma presencial durante dois anos Por conta da pandemia E agora retorna para matar a saudade do público que anseia pelos festejos juninos A pandemia afastou as pessoas e criou esse desejo de reaproximação E não houve uma grande festa do público ainda que permitisse esse reencontro Esse reencontro vai se dar aqui na Praça dos Mercados, no Forró Caju Que é a nossa festa mais emblemática, mais querida dos sergipanos Que vai marcar a volta dos eventos presenciais em grande estilo Com muita alegria, com uma programação diversa Que contempla todos os estilos musicais E cumprindo também o objetivo de gerar emprego e renda Porque tem muita gente que vive dessas festas sazonais A estrutura da festa conta com dois palcos, camarotes e todo o suporte de apoio logístico Seja para quem vai trabalhar ou curtir o Forró Caju A Defesa Civil Municipal esteve no local para acompanhar o processo de montagem Desde o dia 6 de junho que a gente vem acompanhando a chegada da estrutura montada Vendo a qualidade do material que vai ser empregado para a montagem das estruturas Tanto da parte de palcos, camarotes, como também da área de bares e restaurantes Camarote de acessibilidade e o posto de comando que a gente está montando Para as equipes que vão trabalhar durante o evento Como Polícia Militar, Civil, Corpo de Bombeiros e a própria Guarda Municipal Também estamos acompanhando o fechamento metálico da estrutura Tudo isso para salvaguardar a segurança de todo mundo que vai participar no evento Como também oferecer segurança estrutural para essa parte montada dos artistas que vão participar na festa Obrigado por assistir!